Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Roberts de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E gente, temos aqui, grátis, um jogo, eu tenho alguns amigos que jogam, eu não joguei particularmente, mas alguns amigos que jogam ele Fala que é um jogo bem interessante, é o Ark, Ark Survival, tá? Temos aqui também, ó, vai até dia 29, tá gente? Até dia 29 de setembro O legal, gente, que também tem alguns complementos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, abriu, tá? Tá custando 37 reais, então, até o dia 29, ele tá grátis pra você aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha no trailer? Deixa eu baixar um pouquinho a falta, né? É um jogo de sobrevivência, tá? Em mundo aberto Então tem umas criaturas aí, uns animais Interessante, né? O gráfico parece ser bonito, gente, parece ser bonito, tá vendo? Ó, tem um rapazinho até no oceano, olha Esse recurso, o cristal, né? Um dragão Legal, ó Tem muitos dinossauros, tem um dragão e um dinossauro também Olha ali, ó, mais outros dinossauros ali Uns patas Faz esses patinhas Tem combate aéreo Também tem Ó, tem umas bazucas nos drag... nos drag... nos... nos... dinossauro Aí é dinossauro, aí Eita, isso tomou uma bagaçada, hein? Ó, outro, outro Ah, tá, é comemoração aniversário Porque você vê que tá todo mundo com aquele chapéuzinho de aniversário, né? Ó lá Cinco anos, cinco anos do Ark, né? Happy Birthday, Ark É, é, é Bem legal, né? Então, gente, então Por ser o aniversário de cinco anos, rapaz Olha, cara Será que o jogo é interessante, meu? Parece interessante Tem alguns amigos que jogam E aqui, gente, além de estar grátis Tem uns complementos, ó A gente tem aqui um complemento Um, dois, três, quatro Cinco Seis complementos grátis Tá? Então, além de você baixar aqui Aproveita e já pega esses complementos também, tá? E vou dar uma olhadinha aqui, ó Na wiki Que fala sobre o jogo Que interessante, ó Ark Survival, né? É um jogo eletrônico De ação e aventura De sobrevivência Desenvolvido pelo estúdio Widcad Beleza? O que temos aqui? Quando foi lançado esse jogo aqui? Ó Desenvolvido em dois mil e quatorze Sendo lançado para PC Pela primeira vez Em julho de dois mil e quinze Jogabilidade, ó Ark Survival É um jogo de sobrevivência E ação Aventura e ação Em um ambiente de mundo aberto Com ciclo dinâmico de dia e noite E pode ser julgado Em uma perspectiva De terceira pessoa Ou primeira pessoa Opa, você tem essa opção Para sobreviver Os jogadores devem criar uma base Como uma fogueira E armas Atividades adicionais Como domesticação E alimentação de animais Requerem mais recursos Ah, olha Tem que formar recursos, gente Também Igual o nosso nosso Feminizinho, será? O mundo No mundo do jogo Conhecido como Ark Tem aproximadamente Quarenta e oito quilômetros Quadrados de tamanho Rapaz, você é gigante E cerca de 176 quilômetros quadrados De terra E 12 quilômetros quadrados De oceano E atualmente 176 criaturas Do popular mundo do Ark E aí vai, tá gente? Vou deixar para vocês aqui Se vocês quiserem ler a matéria inteirinha Aqui na Wiki Fala muito bem sobre o jogo Eu tenho alguns amigos Que praticamente gostam de jogar E aí tem aqui o Ark Junto com os seus complementos Aproveita aí Ele tem até o dia 29 Deixa eu puxar para cá Até o dia 29 Você pode pegar ele aqui gratuitamente Depois disso é pago Aí tem umas DLC aqui Mas não é tão caro Não é perto do que a gente está vendo Em outros jogos Então você vê aqui E tem também esse Gloo Gloo Mãe Raven Gloo 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 Raven Outro jogo também está graças Aproveita Pega os dois Não coisa nada De graça Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo E está aí Mais dois jogos grátis Mas o Ark me interessou Eu acho que vou dar uma olhadinha Não sei quanto que deve ser de espaço Eita Vou dar uma olhadinha aí Falou gente Até mais E deixa eu ir aqui no vídeo Tchau Está de graça Aproveita aí